Vem comigo, parceria também do Telespectador, meio-dia 27 ao vivas aqui na Leste. Como eu posso participar em Comédia? Simples. Pega aí seu celular. Smartphone. Digita aí. Tá fazendo aí, né, Né? Telefone. Tá verdinho o negócio lá. Você clica em telefone. 33 99 111 14 43. Clicar em salvar lá no alto. Salvar. Salvar contato. Escreve assim. Balanço geral em Comédia. Hã? Chocolate não. Balanço geral em Comédia. Salva. Aí, você pode mandar sua mensagem. Ah, aparece aqui. Quer ver só? Quer ver? Espião. Marcela tá aí de novo? Tá não, rapaz. A Marcela... Oi? Hã? Ah, a Marcela tá de novo. Ela tá na mensagem. Eu pensei que ela tava aqui. Oi, Nico. Boa tarde. Espero que todos estejam bem por aí. Estou aqui pra mandar uma mensagem a uma pessoa muito especial. Hoje é aniversário da Dani Werneck. A Dani Werneck, pra vocês de casa que não sabem, é ela que manda a mensagem aqui, lembrando o aniversário de todo mundo. Ela puxa a brasa pra sardinha. Quando é eu, ela coloca assim, parabéns, apresentador. Hã? Obrigado. Tchau, obrigado. É ela aqui, ó lá, ó. E não poderia deixar de parabenizar essa profissional incrível. E mais que isso. Uma ótima amiga. Diz a Marcela, e eu abro aspas, Te desejo muita saúde, paz e realizações, Dani. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa e do coração lindo. Obrigado por tudo que fez por mim. Estou com saudades. Um beijo. Marcela Maria, Barbosa Assunção. Marcela é publicitária, jornalista. Foi embora, né? É Cuiabá? Subi... Hã? Tá lá no Cerrado, né? Tá lá no Cerrado, ficando rica. E eu abracei a Dani hoje, falei assim, Te desejo, felicidades. E algo que eu falei pra ela lá, né, Dani? É, não ia combinar a Dani mandar mensagem pra ela mesmo. Alguém tinha que mandar. Parabéns, Dani. Próxima. Ela mandou pra ela mesmo? Então vamos cantar o... Olha como que a Dani canta parabéns, ó. Parabéns para mim. Essa é a... Pois é, Nico. Hoje é dia do meu aniversário. Hoje é o meu aniversário. Eu, enquanto jornalista, que não sou boba nem nada, corri e fiz um cartãozinho pra mim mesma. Eu, de mim mesmo, pra mim mesmo, falando de mim mesmo, sobre mim mesmo. É, é. A Dani. Aplausos para a Dani. Imagina se alguém não se lembrar de mim. Corro risco. Sabia que um dia eu esqueci meu aniversário? Eu esqueci. Acontece, bebiano? Aí eu dormi no outro dia, não sei o que, eu fui escrever um negócio que... Uau, hoje é dia 20 de outubro? Eu fiz aniversário ontem. Eu me dei uma revolta querendo voltar o calendário, rapaz. Então manda um abraço pra essa menina aí do telão. No caso, essa menina que é a mesma dessa aqui, né? Que no caso, sou eu mesma. Digo pra nossa audiência que ela é super gente boa e que é uma produtora nota mil. É a mesma! Ela é gente boa, nota mil. Brincadeira pura. Eu que pedi a Dani pra mandar essa mensagem pra pegar vocês. É, vocês tão aí admirado. É que a Dani teve essa ideia. Eu vou mandar também pra mim. Eu que falei, manda Dani. Porque você manda parabéns pra todo mundo. E vai esquecer de você. Tá feita a resenha. A Dani Werneck. Ô Dani, não vou poder ir lá naquele negócio que vai comemorar, não? Te convidou? Não? Ah, desculpa Dani, eu achei que era... Podia chamar todo mundo. Não, acho que é... Boa tarde, Nico. Passando aqui pra deixar registrado pra vocês meu carinho, meu amor e meu respeito por essa minha grande amiga que hoje está completando mais uma belíssima primavera. Afinal, são mais de 20 anos de amizade. Que Deus abençoe demais minha amiga Dani Fabrício. 20 anos de amizade. Aí é... Tem quanto tempo que nós somos amigos? Nós não somos amigos ainda não. Oi, Nico. Boa tarde. Tudo bem? Seu programa é o melhor do Brasil. Ziu, ziu, ziu. Peço que mande um abraço pra minha filha Emily. Que fez 15 anos no sábado. Somos do Carapina. E quem é a Emily? A que tá sorrindo? As duas estão sorrindo. Que tá na foto? Você viu que tem um aqui com brasão? É E-C-L. Você sabe o que que é? É E-C-L. Então eu vou te dar uma dica. Ela é do Carapina. É E-C-L. O que que é? Escola Estadual Carlos Luz. Ipiranga 374. Minha diretora era Angela Pereira do Amaral. A última é o Cason que mandou lá. Boa tarde, Nico. Meu nome é Cason. Estou morando em Massachusetts. United States of America. Nico. Canta parabéns pra minha irmã Kellen. Que fez aniversário segunda. Ó, tem que ser em inglês que ele mora em Massachusetts. É Happy Birthday to you. Vamos lá? Happy. Happy o quê? Happy Birthday. Birthday? Happy Birthday to you. Happy Birthday. Vamos no português mesmo. Parabéns a você. Ficou bom. Ficou bom. Ela mora no bairro Kennedy. Ela mora aqui. Melhor cantar em português mesmo. Achei que ela tava lá. Ah, vamos cantar em português. Nossa, quero te dizer, minha irmã, diz o Cason, que eu estou com muitas saudades. Te amo. E vou encher o cê de dólar. Não, essa parte, ele não escreveu isso não, Bebiano. Bebiano fica falando, dá agora na minha cabeça que ia lá, ó. Quero te dizer, minha irmã, que estou com muitas saudades. Te amo. Nico, você é o melhor apresentador do Brasil. Eu vou te trazer aqui em Massachusetts. Você falou, não? Você é nota mil. Ei!